O primeiro dia útil depois do Natal deixou lojas e shoppings lotados em Belo Horizonte. É o momento da troca de presentes de Natal, que acaba movimentando o comércio na última semana do ano. O vai e vem de pessoas com compras era intenso no shopping. Jane trouxe presentes da família toda para trocar. Este aqui foi do meu marido, essa aqui do meu marido, esse aqui meu. Todos pediu troca. Todos pediu troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca do produto é garantida por lei para mercadorias com defeito. Voltar à loja para escolher uma cor diferente, modelo ou outro produto só é possível se o estabelecimento oferecer essa condição. Se o consumidor que comprou para presentear esclareceu na loja, a loja automaticamente deu ele um cupom com direito a troca e uma data para troca. Um limite. Esse limite tem que ser respeitado. Se o consumidor, e poderá haver a troca, se o consumidor não disse que era presente, não falou nada, não deu nenhuma informação, a loja não entregou o documento direito a troca, o presenteado não poderá trocar. A coordenadora do Procon de BH também alerta sobre a troca de produtos que foram comprados na promoção. Neste caso, prevalece o valor pago no ato da compra. O valor é aquele valor que foi pago, não o valor atual. Então, se houve uma alteração no valor do produto, não significa que o consumidor terá um crédito maior. E se também caiu, não significa que o consumidor terá o troco em dinheiro, terá o troco, um direito de comprar um outro produto para complementar. Nesta loja, o informativo no balcão esclarece sobre as condições para troca de produtos. A etiqueta das peças também alerta o consumidor sobre os critérios. O cliente fica disponível para trocar qualquer produto que ele escolha, independente se é presente ou não, desde que esteja dentro dos critérios que a gente pede, que é o prazo de 30 dias, a etiqueta fixada na peça e o cupom fiscal acompanhando. E a troca pode ser feita em qualquer loja. Às vezes eu posso errar na minha escolha, né? Então, aí a pessoa, o meu presenteado pode vir aqui e ter a oportunidade de ficar mais satisfeito ainda. O Natal já passou, mas Renato ainda vai presentear. Hoje ele veio comprar o presente do sogro e fez questão de deixar a troca combinada na loja. Eu sempre olho para ver se tem como trocar de novo o presente, porque se não tiver eu nem compro mesmo. Para as compras feitas pela internet, os critérios são diferentes. O consumidor tem o direito de arrependimento em sete dias depois de ter comprado pela internet, ou assinado algum contrato, algum compromisso. Então, em sete dias ele pode se arrepender. Não precisa haver nenhum motivo. Antes de comprar online, a dica da especialista é pesquisar. No site do Procon está disponível uma lista com as lojas virtuais que mais registram reclamações. São 500 sites que agem nacionalmente e o consumidor pode ligar para aqui falando qual o site que ele tem interesse ou qual o site que ele usou e nós vamos formar, se é idôneo ou não.